Oportunidade para negociar débitos tributários. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje a medida provisória do contribuinte legal. Vamos então conversar com a repórter Luana Karen, ela está no Palácio do Planalto e traz os detalhes pra gente. Bom dia Luana. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida provisória possibilita que contribuintes e União negociem os débitos tributários. MP permite que o contribuinte possa negociar diretamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional prazos maiores para o pagamento dos débitos ou descontos nos juros e acréscimos. A cerimônia para assinatura da CMP está prevista para começar daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Durante o dia o presidente Jair Bolsonaro tem também uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Entre essas reuniões está uma com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. À tarde, Bolsonaro participa de uma outra cerimônia, essa pra oficializar o documento de identificação do oficial de reserva. Bom, vamos agora falar do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o benefício já pra agora, no mês de dezembro. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. O 13º assinado agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O Ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º. É como uma travessia de um deserto. Não se pode deixar ninguém para trás até chegar na terra prometida, que é do desenvolvimento maior, do pleno emprego, que é o objetivo que nós temos. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade.